Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal e no vídeo hoje a gente está aqui de volta com o Project Cars Esse jogo lindão aqui, tá? E pra mostrar pra vocês aqui como... Lembra que eu falei que eu ia fazer uma série? Vamos ver se eu consigo falar ao mesmo tempo que eu estou dirigindo aqui Lembra que eu falei que ia fazer uma série do canal? Então, pra ficar um pouco mais dinâmico os nossos vídeos de Project Cars Eu vou colocar, quando eu tiver em corridas interessantes, eventos interessantes aqui, com carros interessantes também Eu vou colocar o vídeo no canal, não vou ficar fazendo um vídeo, uma corrida de kart, que seriam várias corridas de kart E aí ficaria muito vídeo de kart no canal, então eu vou pegar, eu já terminei a parte do kart lá E agora eu estou na corrida aqui de Hats, tá? E eu vou fazer desse jeito mesmo Que fica bem mais interessante, bem mais dinâmico pra gente e mais interessante pra vocês também, tá? Eu estou aqui, tá? Eu vou até mostrar pra vocês depois como é que está a configuração do carro Que eu estou no modo realista aqui, na questão de frenagem aqui, tá? Eu desativei praticamente tudo que tinha aqui... Eu desativei tudo, na verdade, que tinha aqui no sistema de ajuda de frenagem Tá? E agora eu deixei no modo realista no final do vídeo e eu vou mostrar pra vocês Tá muito mais difícil controlar o carro, bem mais difícil E eu aumentei a dificuldade dos oponentes aqui pra 60% E eu vou só aumentar a dificuldade De acordo com o que a gente vai se acostumando aqui com a dificuldade Eu vou aumentando ainda mais Porque eu quero me acostumar e depois no final mesmo, quando a gente tiver muito mais experiente Aumentar pra 100% a dificuldade dos oponentes, tá? Mas então a gente está aqui com esse carrinho lindo aqui, que me lembra muito o Porsche Deixa eu até colocar aqui, ó Não, vou deixar na câmera fora do carro aqui E depois no próximo vídeo talvez a gente coloque com a câmera dentro do carro Mas a gente está aqui, então, num dia de classificação aqui A gente está fazendo o nosso tempo pra ver se a gente consegue conseguir uma boa posição na corrida Esse aqui é o segundo dia de treino pra classificação, tá? A gente está aqui, a gente vai fazer o nosso primeiro tempo A gente fez aí a nossa primeira volta ali A gente ainda está em 30º lugar Mas na nossa próxima volta aqui a gente vai fazer um tempo bem melhor, que eu tenho certeza Vou dar uma freadinha aqui Essa curva que eu tenho que fazer um pouco mais fechada e depois Um pouco mais aberta, depois fechar ela e eu estava rateando legal ali O gráfico do jogo, cara, sempre me impressiona, meu Eu quero fazer esses vídeos ficarem bem rápidos Que aí fica bem mais dinâmico Como eu falei, né? Estou repetindo de novo É que é difícil de falar e ter que dirigir um carro com esse sistema mais realista aqui ativado Peraí, saí da pista, ó, viu? Falei A gente tem 5 minutos e 35 segundos pra conseguir fazer um tempo bom nessa pista aqui pra gente conseguir uma boa posição lá na corrida principal depois Vamos ver se a gente consegue um tempo bom, pelo menos, né? Ah, cara, nessa aqui eu não vou conseguir ter bom, não E pior que eu já estava até me acostumando já com isso aqui É que eu começo, cara, falar e dirigir ao mesmo tempo, até mesmo em jogo atrapalha bastante Mas eu não consigo parar quieto, cara, eu tenho que falar, não consigo ficar quieto Aí, ó, até rastei a rabeta do carro no chão ali Vamos lá A gente tá conseguindo pelo menos aí a 22ª posição já Mas isso varia muito porque todo mundo tem um tempo suficiente pra poder fazer o seu tempo mesmo ali Então Ó, mais aberto e a gente vai fechando aqui, ó Não quer dizer que porque tá a setinha ali indicando na rota Aí, a gente tá com o tempo mais rápido agora Pelo menos nesse setor aqui da pista A gente não pode ratear A gente tem que ser calmo Cauteloso Olha só, cara, olha como é que tá o sistema disso aqui, meu A gente mal dobra e o carro já resbala, velho Não é que ele resbala, na verdade É que o jeito que eu tô dirigindo o carro aqui Eu tô forçando um pouco mais o motor dele pra ele Pra ele um pouco mais rápido nas curvas Aí, hein, a gente tá fazendo um tempo bom, a gente tá fazendo um tempo bom Vamos lá, vamos lá Vamos ver se eu vou tentar falar um pouco menos agora Pra eu não me desconcentrar Pra ver se a gente consegue um tempo bem bacana agora Freia, 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 freia Vira, vira, vira Aí, vai, 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 vai Cuidado pra não virar o carro Cuidado pra não virar o carro Acho que a gente vai fazer um tempo bom agora Aí, bem adiantado, bem adiantado mesmo Em relação a nossa última volta Mas a gente tem que tomar muito cuidado aqui pra... É inevitável que acaba sendo sempre um drift aqui Aquele carro da frente ali é o mesmo nosso, se não me engano Que ultrapassagem linda, cara Isso foi lindo A gente nem tá correndo, eu só fiz ultrapassagem Olha só, já tô me acostumando já, cara Já tô começando a me acostumar Olha só, a gente fez um tempo melhor do que da última volta Eu acho que eu tô com esperanças, hein Tô com esperanças, de repente aí Será que a gente consegue uma pole position aí? Não sei Aí, ó A gente... A gente tem que frear A gente tem que controlar bem esse freio aqui Principalmente que essa pista tem bastante subida e descida E o carro acaba raspando embaixo E eu tô com um pouco de... De dano no carro ativado Mas depois eu vou ativar 100% o dano do carro Ai, caramba, caramba A gente tava fazendo uma coisa tão boa, velho Bah, não acredito, meu Não acredito, não creio Tá, a gente vai ter que recuperar na próxima volta A gente ainda tem... 1 minuto e 57 pra finalizar Não vai dar pra gente finalizar Acho que a gente vai terminar Uma posição consideravelmente boa Mas a gente não vai conseguir uma pole Acho que não É, não tem como Com esse tempo aí Bom, mas eu acho que dá sim A gente tá fazendo essa volta em 1h41 Se a gente fizer em 1h39 Acho que a gente consegue finalizar a corrida Se a gente correr bastante E a gente não vacilar nas curvas Então vamos ver se a gente consegue Fazer um tempo muito bom Mas muito bom mesmo aqui Vamos lá Cara, vocês não tem noção De como Fica difícil A gente jogar Com um negócio ativado No modo De frenagem Realista, cara Só não posso esquecer De mostrar pra vocês No final do vídeo aí Que realmente Tá ativado ali No modo realista Aqui ele vai furar primeiro Caiu Vou aproveitar Vou ultrapassar ele aqui Calma, calma Eu vou utilizar ele Pra fazer a curva Desculpa aí, meu Foi mal Pô, postei acabado Com o tempo do cara ali Eu fui muito otário Eu fui muito otário mesmo Com o cara Cara, eu tô gostando desse vídeo Eu acho que esse vídeo Vai ficar legal Olha só A gente tá indo rápido A gente tá indo rápido Vamos lá A gente tem 27 segundos Pra finalizar a corrida Antes que esse tempo acabe 20 segundos Meu Deus Será que a gente consegue? A gente tá quase chegando no final 15 segundos 15 segundos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 8, 7 6 5 4 3 2 1 Finalizamos Vamos lá Vamos lá Price Isso aí Cara A gente finalizou Cara A gente vai conseguir Conseguir a sexta posição ainda Se bem que tanto faz Eu acho A gente finalizar Acho que a gente ainda tem Acho que a gente ainda finalizou Faltando alguns segundos Acho que a gente se deu bem É Agora não tá valendo mais Creio eu Vamos ver Vamos ver Será que a gente tem oportunidade De fazer mais uma volta ainda Porque geralmente Se o cara termina A corrida Pelo menos na Fórmula 1 O cara termina a corrida Começa uma nova volta Antes de finalizar o tempo O cara Pode finalizar ainda Porque o cara ainda tá na pista Com o tempo Antes do tempo Tava na pista Antes do tempo finalizar Então Eu não acredito que a gente conseguiu Faltando um segundo Pra finalizar aquela volta Boa Foi ótimo Foi ótimo A gente ainda conseguiu Tempo pra fazer Mais uma volta Mas agora a gente já tá Com o tempo Estourado mesmo É Mas foi um Olha eu gostei Eu gostei 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 do nosso desempenho aqui Acho que eu vou lançar Esse vídeo aqui Na terça-feira Porque na sexta-feira Agora É Provavelmente vocês estão vendo Esse vídeo aqui Já na terça-feira Porque eu vou E Eu vou ter lançado Um vídeo na sexta Do jogo do FIFA 18 Tá Aqui finalizando então Eu vou ter lançado Um vídeo na sexta-feira Então Do FIFA 18 Pra quem quiser dar uma olhada Depois Tá Quando eu tiver feito Esse vídeo aqui Já vai ter Sido lançado Então Quem quiser Eu vou dar uma olhadinha Depois Lá tá Vamos ver A gente vai largar Em sexto lugar Beleza A gente pode sair aqui Não sei se a gente pode sair Mas eu vou finalizar o vídeo aqui Deixa eu ver se a gente consegue sair daqui Terceito que deve sair Da sessão Tudo progresso É A gente vai perder o progresso Então eu vou continuar A corrida aqui De repente Eu grave alguma coisa Da corrida aqui Pra vocês então Tá É Vou finalizar o vídeo aqui Então por favor Pessoal Não se esqueçam Se inscrevam no canal Curtam o vídeo aí Depois Nos sigam Nas redes sociais Facebook.com Barra Status Geek Brasil No Twitter Arroba Status De Line Geek De Line BR E no Instagram Status De Line Geek De Line BR Desculpa aí Que eu tô Vai atrapalhando Um pouco pra falar Que eu tô Gravando bem tarde Esse vídeo aqui Mas é um vídeo Que valeu bastante a pena A gente desempenhou A gente teve um desempenho Muito bom aqui no jogo Tá Então não se esqueçam Curtam Se inscrevam Compartilhem É isso aí Valeu